O valor negociado ontem na Baudiva foi de 5,5 mil milhões de quanzas, uma redução em cerca de 3,45% face à sessão anterior. Cerca de 63,96% resultaram do negócio de obrigações indexadas à taxa de câmbio e os restantes 36,04% de obrigações do Tesouro não reajustáveis. As taxas de retorno yields das obrigações indexadas à taxa de câmbio exibiram ontem na sua maioria uma tendência positiva. O maior aumento foi visto no horizonte de seis meses, que subiu em cerca de 1,35 pontos percentuais face ao dia anterior para 6,62%. As receitas fiscais diamantíferas arrecadadas em junho fixaram-se em 4,05 mil milhões de quanzas, um aumento em cerca de 3,5 mil milhões de quanzas em relação ao mês anterior e de 1,7 mil milhões de quanzas face ao período homólogo, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Finanças. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações, situando-se nos 565,946 para o dólar e nos 646,791 para o euro. O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira. O WTI valorizou 2,26% para 41,20 dólares por barril, enquanto o Brent aumentou 2,07% para 43,79 dólares. A China é o primeiro grande país a retomar o crescimento económico desde o início da pandemia da Covid-19, alcançando uma expansão inesperada de 3,2% em termos homólogos no segundo trimestre. O Departamento de Responsabilidade Orçamental do Reino Unido admite que o impacto da pandemia da Covid-19 poderá diminuir em 14% o PIB neste ano. Para o Departamento, numa perspectiva mais pessimista, a recessão poderá variar entre 12,4% e os 14,3% e a dívida poderá aproximar-se dos 400 mil milhões de libras. Os preços dos produtos restaram variações. O açúcar registrou uma subida de 4,42%, encerrando a negociar nos 11,82 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma queda de 3,45% para se fixar nos 48,96 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em alta nesta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.